MÚSICA 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 Que que cê acha? Como é que vai sua família? Tá tudo na paz ou todo mundo se humilha? Você ama o seu irmão e ele contigo Você gosta mais dele ou do seu amigo? E o seu pai se acha um valentão Tem um três oitão em cima do guarda-roupa, irmão De vez em quando ele tira pra marcar uma média Se prepara, louco, pra ver a merda Misture bem, álcool, baixo salário Misture arma sem comida no prato Misture, misture bem, misture bem Aí ladrão, misture bem, misture bem Ataferro, chama o esquadrão antibomba O diabo fez o prato pra servir na goma Destruição e morte, tá preparado pra ver? Aí ladrão, você tem um alibi pra morrer Alibi pra morte DJ Jamaica DJ Jamaica Alibi pra morte DJ Jamaica DJ Jamaica Alibi pra morte Cirurgia moral Alibi pra morte Tanto sangue que já foi derramado Desperdiçado, destacado, manchado no asfalto Mas meu alibi nunca vai ser aceito Antes que escreva teu nome em meu peito Misericórdia pra mãe que chora Ver as horas Já é bem tarde e é melhor sair fora Tem umas horas que ser forte não é o bastante Tem uns momentos que nem tudo é ciclone Então, já falei pro meu irmão Se liga que é problema Tudo fora do esquema Então segura a pemba No submundo um perigo a cada instante O desejo de morrer Ou viver qual é o importante Se nunca de bico Daqui vejo os bandido Daqui é sempre um risco Na filha é um rabisco De giz que não é De nenhum professor Não tem caô É sem amor Assim vai é pela dor Pra mim O que tá escrito é aquilo e nada mais Você sabe o que faz Dos ladrão que aqui jaz Sem testemunha Enquadrado ninguém viu Mas a máscara caiu Cristo mais que um fuzil Um anjo a paisana Que me afasta das trama Dos uísque Dos conhaque De altos carabanda Quantos por você morreram Nunca morreu por ninguém Quantos ficaram pra trás De você também Cumpade Se tem desculpa Será que tem um alívio A vida é cabulosa Mais do que você já sabe Passou o batido Maloqueiro Agradeça a Deus Agradeça ao Senhor E cumpra o que prometeu Cânion reflete a luz da fuga Pros covardes E o que não seduz É os irmãos da maldade Aí Jamaica Bota só nas caixas Na trilha de Jesus É o que há É o que racha Na madrugada Guardando as quadrada Morrer sem Cristo Tá por fora Não tá com nada Não adianta correr Nem tentar se esconder Será que você tem um alívio Pra morrer Pálibi, pálibi, pálibi pra morte Pálibi, pálibi, pálibi pra morte Pálibi, pálibi, pálibi pra morte